Fala pessoal, bom dia, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do canal um sucesso, tudo bem? Bom, e o nosso tema agora é Essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por mim? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você? Bom, lembrando a vocês Para você ter uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade, amarração amorosa, tá bom? Lembrando a vocês que para quem não pode pagar uma consulta completa Eu fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Vale a pena Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do canal um sucesso Deixe o seu comentário Diga a cidade, o bairro, o estado que você está falando Não conte a sua vida nos comentários Entendeu? Apenas diga isso que eu estou te pedindo Entendeu? Tem gente que vai lá, fala texto, quer reclamar da vida E quando você reclama, gente Você não atrai nada de bom para a sua vida, ok? Fica a dica aí Diga da onde você está falando, qual a sua cidade Qual o seu país e qual o seu estado Reclamar não adianta O negócio é solucionar os problemas, não é? Então você tem que emanar coisas boas para o universo A opção 3 é a pedrinha branca A opção 2 é a pedrinha azul E a opção 1 é a pedrinha marrom Faça sua escolha no canal Enigma do Oriente Quero agradecer a todo mundo que está dando like Todo mundo que está compartilhando o vídeo nas redes sociais Todo mundo que está colocando os vídeos no grupo de WhatsApp aí Quem manda o vídeo para os amigos Por quê? Quem ajuda o próximo, você acaba se ajudando, tá gente? É uma troca Bom, será que essa pessoa tem sentimento por você? Vou afastar a opção da pedrinha branca Vou afastar a opção da pedrinha azul Opção 1, a pedrinha marrom Se essa pessoa tem sentimento por você Canal Enigma do Oriente Será que ela está sendo honesta? Será que ela gosta de você? Mesmo apesar de tanto tempo? Será que ela está falando a verdade? Vamos descobrir aqui No nosso canal, no meu e no seu Enigma do Oriente Para você que optou aqui pelo baralhinho número 1 Se essa pessoa tem sentimento por você Sim, gente, sentimento de amor Sentimento verdadeiro, tá? Sentimento de sucesso É uma pessoa que ela te quer bem É uma pessoa que você traz confiança para a vida dela Essa pessoa quer ter prosperidade amorosa ao seu lado Eu vejo vocês realmente tendo uma plenitude, uma alegria Uma paz tremenda ao lado dessa pessoa Eu vejo que essa pessoa quer uma harmonia com você É uma pessoa que vai trazer uma grande virada na sua vida Eu vejo que vem mudanças aí em relação a você Essa pessoa, para quem está separado Vejo que essa pessoa É uma pessoa que ela pretende, assim, trazer novidades para você Quem está separado Essa pessoa vai retornar Vou falar, porque saiu aqui Vejo que vocês não estão juntos Mas vai vir uma grande mudança aí Muito significativa E esse corte que houve aí para a maioria das pessoas Vai terminar, tá? Muitos aqui estão separados Afastados Vejo que essa energia de corte vai terminar Vejo que a pessoa vai retornar para a sua vida Pensa demais em você Vai trazer uma leveza E vai crer um novo ciclo Um ciclo onde vocês vão iniciar Com muita prosperidade amorosa Vejo muito favorecido aqui Para o relacionamento dar certo, tá? Aqui, para muitos, é uma reconciliação E para quem nunca teve nada com essa pessoa Está conhecendo Essa pessoa está saindo de um estágio Onde ela passou por diversas dificuldades Porém, está preparada para amar de novo, tá? E vejo que para todas as situações Aqui tem muito desejo Tem muito amor Tem muita verdade É uma pessoa sincera É uma pessoa verdadeira Quando ela quer Ela quer mesmo, tá bom? Canal Enigma do Oriente Essa pessoa tem sentimentos por você, sim Quem escolheu o baralhinho número um, tá? Fica a dica Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço Especialidade amarração amorosa Vamos aos quatro cantos Para trazer o seu objetivo, tá, gente? Lembrando a vocês da promoção que eu fiz Para responder cinco perguntas No valor simbólico aí, tá? Basta chamar no WhatsApp Porque você vai ter mais informações, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Bom, opção dois A pedrinha azul Se essa pessoa tem sentimentos por você Mentaliza Esse é o canal Enigma do Oriente Nem melhor, nem pior Apenas diferente de todos Canal Enigma do Oriente Vídeos curtos Porém objetivos Bom pra você Que fez a sua escolha aqui, ó Pela opção número dois, gente Se essa pessoa Tem sentimentos por você Total Essa pessoa é leal a você Essa pessoa Gosta da sua amizade Gosta da sua companhia Essa pessoa tem amor por você Se essa pessoa faz planos De ter um relacionamento sério Com você futuramente Existe amor aqui Mesmo com essa confusão Que essa pessoa está no momento Essa dúvida Essa pessoa tem amor por você Se essa pessoa gostaria De chegar pra você E falar o que ela sente Mas é uma pessoa Que realmente Ela tem dificuldade Para se expressar Eu vejo caminhos abertos Para vocês Vivenciarem essa relação Aqui, pra muitos Vai ser construída Uma família Entre você e essa pessoa Por que eu falo isso? Duas cartas repetidas Tá? Que eu misturei os baralhos São duas cartas da casa Que fala de estabilidade Segurança Confiança Família Lealdade Ou seja Três cartas relacionadas A família Essa pessoa Vai querer um compromisso Com você E não demora Vai te mandar notícias Vai querer uma grande virada Vai trazer uma harmonia Vai trazer uma paz Para essa relação Muitos aqui Estão numa relação complicada Porém Vai chegar a paz Essa pessoa já está Pensando em você Pensando em te assumir De alguma certa forma Tá? Parabéns pra você Que escolheu aqui O opção número dois Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer feitiço Qualquer magia Especialidade Amarração amorosa E todas as outras áreas Também Tá bom? Esse é o canal Unigma do Oriente Se liga na nossa Promoção de consultas Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Tá bom, gente? A resposta via Gravação de WhatsApp Sem necessidade De marcar vídeo Bom, gente Opção 3 A pedrinha branca Se essa pessoa tem sentimentos Por você Será que ela tem, gente? Vamos ver aqui Tô curioso Que essa aqui é a opção Que eu escolhi, hein? Mentaliza aí Vamos descobrir Se essa pessoa Tem sentimentos Por você Traz a energia Nessa pessoa Pra cá Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Pra você Que fez a sua escolha Aqui Se essa pessoa Tem sentimento Por você No momento Essa pessoa aqui É uma pessoa Que Ela Tem um certo Bloqueio Em relação a você Parece que vocês Não estão se falando Tem um afastamento Aqui Mas é uma pessoa Que tem sentimento Sim Por que eu falo isso? Porque essa pessoa Te vigia muito Ela procura saber Sempre o que você Está fazendo Hoje O desejo dela É te reencontrar Ela trazer uma segurança Pra essa relação Aqui Muitos estão separados Mesmo, tá? Muitos não tiveram nada É uma amizade Que teve um término Outras pessoas Tiveram uma situação Com essa pessoa Mas realmente Houve uma finalização Muito desgaste E muitas dificuldades Porque essa pessoa É uma pessoa Totalmente bloqueada É uma pessoa Que não tem capacidade De resolver os problemas E bota empecilho Em tudo Não consegue resolver A vida dela E com isso Empaca a sua vida Uma pessoa Que fica em cima Do muro Uma pessoa indecisa Totalmente indecisa Mas eu vejo Que ela pensa Em trazer uma grande mudança E voltar para os seus caminhos De uma forma melhor Ou seja Essa pessoa Está reconhecendo Que ela não consegue Ficar longe de você Ela está reconhecendo Que ela não consegue Ter maturidade suficiente Pra resolver os problemas dela Mas eu vejo sim Que ela vai sim Conseguir Pensa muito em você Está projetando Resolver a vida dela Para poder voltar Ao seu caminho Tá bom gente Pensa demais em você Que é o novo início Com você De um relacionamento Mais sólido Sério E amoroso Tem amor por você E depois desse afastamento Para quem está afastado Essa pessoa A ficha dela caiu Tá E para quem está Conhecendo essa pessoa Essa pessoa está saindo De uma dificuldade aí Para poder te dar Uma oportunidade De trazer uma grande mudança Para essa relação Aqui gente Está muito positivo Para quem já teve Alguma coisa A grande realidade É essa Tá bom Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho O número está Na descrição do vídeo Deixe aí no comentário A sua cidade O bairro Que você está falando Não conte da sua vida No comentário Tá pessoal É para você deixar Falar qualquer outra coisa Mas menos a sua vida Se você ficar Falando sempre Os seus problemas Você está dando força Para que eles se Propaguem cada vez mais Tá bom Canal Enigma do Oriente Positividade sempre Desejo a todos vocês Muita felicidade Muita prosperidade E muito amor